Se a gente vai essa questão da denúncia, da troca entre polícia, justiça e denunciantes, vamos colocar de novo essa foto. Se eu vou ver mais, essa foto mostra que esse menino também, no mínimo, estava em condições precárias, né, pra usar uma palavra suave. Essa foto já não incrimina o próprio ou suposto pai nesse caso? É isso que o inquérito vai investigar. O inquérito foi aberto nesse sentido. Acho que aqui, no caso, se comprovado que esse menino passava noites aí, comprovado isso, evidentemente que demonstra, pelo menos, aí é um maus-trato, negligência por parte do pai permitir que o menino venha isso, negligência quando ele deixa o menino faminto. Então, tem alguns elementos que, se comprovados, são suficientes pra que esse pai perca, e aí nesse caso é indicado que esse pai perca a guarda desse menino, né, que esse menino seja direcionado. Não é uma pena que me parece que já vive com o pai, sem a presença da mãe, né, mas que seja buscado na família um avô paterno ou materno ou um tio, né, que possa abrigá-lo, que possa recebê-lo, né, livrando-os dessa situação de maus-tratos. Esse deve ser um caminho a ser seguido, e aí nesse caso em particular, também o Conselho Tutelar, que acompanha, e também que tomou conhecimento desse caso, tem um papel importante também nesse desenrolar, nesse desfecho desse caso. Ô, senhor Valdemar, também houve uma outra parte nessa história, ah, os castigos, ele implementava castigos no menino, parece que eram castigos muito severos. Como educar, o senhor que labuta com menino, com menina, em situação de risco, em situação difícil mesmo, de família desestruturada e tal, como educar sem bater, sem ser violento e fazer uma pessoa decente? Isso. A compreensão que se tem ainda hoje, infelizmente, é de que a educação se dá através da pancada, né, é evidente que isso caiu um pouco, nós, Sedeca, trabalhamos com isso desde a nossa fundação há 20 anos, e sabemos que isso, felizmente, essa prática está esmaecendo-se, está diminuindo cada vez mais essa prática do castigo físico, mas ainda existe, principalmente nos bairros periféricos, naquelas camadas, né, de pessoas mais simples. Então, o que nós insistimos é que diz assim, ah, mas Sedeca não quer que bata, como é que vamos querer? Não, não bater. Não bater não quer dizer que não castigar. Então, por exemplo, não precisa bater, não precisa deixar o menino naquele espaço ali. Ele gosta de televisão, por certo, e tem os programas preferidos dele. Você vai ficar cinco dias sem assistir seus programas preferidos. Na minha época era assim, minha mãe botava os castigos assim. Pois é, você vai ficar cinco dias, e aí conversar, meu filho, você vai ficar cinco dias, não é da minha vontade, eu não me sinto feliz fazendo isso, me sinto até ferido, mas vou ter de fazer, porque você fez isso e isso e isso, que você sabia que estava errado. Gosta de praticar o futebol, gosta de pegar o baba, né, você vai ficar uma semana sem jogar seu baba, porque você fez isso e isso e isso. Quer dizer, é conversar, é dar esses castigos, esses castigos que não são castigos físicos, né, mas que fazem o menino refletir durante aquele período, ele vai sentir, poxa, não estou pegando meu baba porque eu fiz isso errado. Mas ele não vai ter ódio do pai, com certeza. Então, esses pequenos castigos, né, deixando eles alguns dias sem ter aqueles atrativos que ele gosta de utilizar, mas, antes de tudo, muita conversa. Durante esse tempo, se possível, conversar hoje, você completa o segundo dia quando você está assistindo a televisão. Já pensou agora, você estava no seu campeão pegando o seu baba, mas você não quis que assim fosse. Então, conversar, dialogar, esse, para mim, é uma coisa fundamental. Os pais, cada vez mais, falam menos, dialogam menos com seus filhos. Tá bom, Silvão da Manhã, como sempre, o senhor colaborando muito com a gente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e quero dizer mais uma vez, SEDECA tem o 0800 284 5551. Quem tiver qualquer denúncia, não só desse tipo, mas de violência sexual, outra qualquer, por favor, ligue para o SEDECA para que nós possamos adotar as providências necessárias. 0800 284 5551. Memorizei direito? Direito, você está com a memória ótima. 0800 284 5551. É uma coisa dessas, eu preciso memorizar, que interessa, né? Claro que eu quero saber o que estão fazendo com as nossas crianças. Obrigada, Silvão da Manhã. Com o nosso futuro, hora, 0800 284 5551. De novo, 0800 284 5551. E de novo, segunda-feira que vem, dia 21 às 7 horas da noite, tem a estreia de Rebelde. É a nova novela da Rede Record. Veja aí. Adolescente não é tudo igual. Já existem ali as sutilezas que tornam os adultos tão variados. Uma moça de jeitinho meigo. Ai, amiga, meu pai nem me ligou hoje. Jura? Eu já devia estar acostumada, né? Ele sempre achou que dinheiro substitui a presença. Ai, isso deve magoar muito, né? Magoou demais. Outra mais durona. Você desafinou. É ruim, hein? Não, sério, você desafinou, tá horrível. Mas e daí? A gente tá se divertindo aqui. Não, eu odeio gente desafinada. E pra que esses personagens sejam o retrato atual do jovem, é preciso levar para a novela a vida como ela é. Trata o adolescente realmente como ele é, assim, né? Não tem, não são aqueles assuntos bobinhos do protagonista que é se apaixonar pela protagonista e vai ter aquele par romântico. Não é nada disso. A gente retrata o que realmente acontece. A cada geração, os adolescentes adotam hábitos novos. Mudam o jeito de vestir, mudam o jeito de falar. Esse pessoal de agora, por exemplo, é da era do videogame. E acompanhar todas essas novidades exige muita observação da equipe da novela. Margareth Buri é autora da nova novela da Record. E ao longo da carreira se tornou uma especialista em falar para os jovens. Mas não só para eles. Eu não acho que a novela é para adolescente. Porque adolescente tem pai, tem mãe, tem irmã, né? Mais velha. A gente vai mostrar conflito desses pais com esses filhos. Quer dizer, então é legal o pai e a mãe, acredito que assistam, porque você vê o problema do teu filho ali. A linguagem não deixa dúvida. Autora e protagonistas estão em sintonia. A trama de Rebelde é muito legal, o texto da Margareth, porque até os mocinhos não são 100% bonzinhos, porque isso não existe na vida. Eu sou cercada de adolescente, eu adoro adolescente e assisto coisas para adolescente. Não é vocação, mas eu gosto de escrever para adolescente. Não esqueça não, Rebelde estreia segunda-feira que vem, dia 21, às 7 horas da noite, aqui na sua Rede Record, canal 5. No próximo bloco, criatividade e glamour, muito glamour. Estou falando de um desfile promovido por uma cooperativa de moradores do bairro da Paz. Uma maravilha mesmo. Daqui a pouco também as informações. Cadê as imagens do desfile? Não tem não? Daqui a pouquinho você vai ver tudo. E também daqui a pouco as informações sobre concursos públicos. Estão abertas as inscrições. E a Adriana Quadros vai trazer alguns detalhes para você que quer participar. Estabilidade, meu filho, estabilidade. Sim, cadê as imagens, minha querida, da externa para a gente para o nosso brevíssimo intervalo. Olha aí, imagens ao vivo, às 8 horas e 15 minutos. Essa é a região da Garibaldi, pista molhada, choveu agora há pouco. Vá na paz, com consciência, devagar e sempre, viu? Trânsito fluindo bem. Essa é aquela rotatória da Avenida Garibaldi, que dá acesso a Vasco da Gama, ao Vale do Canela. Trânsito fluindo normalmente. Você está no Bahia no Ar, na TV Itapuã. E agora vê a imagem da região da Barra. Trânsito, ou melhor, tempo bom também. Parou de chover, estava caindo maior a Toró agora há pouco. Mas nesse momento, essa é a imagem. E aí a imagem do helicóptero da Rede Record, da TV Itapuã, às 8 horas e 16 minutos, da Avenida Paralela. Trânsito mais congestionado, sentido centro, confere Catarina. E fluindo intenso, mas sem retenções, no sentido contrário, que é o sentido aeroporto. Imagens do nosso helicóptero mostrando a Avenida Paralela, 14 quilômetros de extensão. Nesse momento, sentido centro, com trânsito mais lento. E a gente volta daqui a pouco com mais informações ao vivo pra você, 8 e 16.